Você tava naquela batalha, velho, que colou o cara loucão de loló? Qual delas? Que o Johnny veio, que tava ele e o Refel, batalhando, o cara invadiu a batalha, irmão? Pô, aconteceu isso várias vezes, mano. Várias vezes, mano. Não, aquela que teve alguém baforando loló, qual? Todas? Teve uma com uma senhora, então não queria sair de jeito nenhum, ficava dançando no meio dos versos. A tiazinha dançando? É, mano. Ah, teve várias, né, mano, caralho. Batalha de rua sempre assim, né, parça? Aconteceu cada coisa, né, mano, na própria Batalha da Aldeia mesmo, cada situação, mano. Mano, cada bagulho. Tá ligado? O dia lá que, sei lá, acho que a base invadiu, a gente foi lá pro... Como que chama lá? Prefeitura lá? Sei lá. Foi! Foi com gás de pimenta, não foi essa aí. Você tava já? Você tava já? Tava fazendo freestyle, porra. Pode pá. Aí nós foi lá fazer a batalha na frente da prefeitura e do nada, mano, gás de pimenta pra caralho. Soltaram bomba, nós. E foi assim que surgiu a Batalha da Aldeia, debaixo do viaduto. Isso! Foi a primeira edição debaixo do viaduto. Galera, eu lembro perfeitamente. Nós tava lá, dia de chuva, pá. Aí a gente montou um gazebo, pra quem não sabe, gazebo é aquelas barraquinhas, né, pá. Aí chegou a polícia municipal e falou assim, aí, você não vai montar isso daí, não. Aí nós, por quê, mano? É. Por que não pode? Falei, então beleza. Aí nós ligamos a nossa caixa de som, a caixa de som sem energia, nós era de bateria. Não pode ligar som aqui também, não. Falei, pô, mano, qual foi? Não pode fazer nada? Aí, beleza. Começou a chover. Fomos trupa debaixo da prefeitura. Aí começamos. Ué, nós não precisa de energia, não. Não precisa de porra nenhuma, não. Nós só precisamos da nossa voz. Eu quero ver, eu quero ver. Bum, bum. Foi poda mesmo, foi poda mesmo, caralho. Aí surgiu, né, e teve várias edições lá. Mano, e aquela ponte, mano, é a destruidora de tênis aí. Tá, nossa. Mano, que lamaceio, que aquela desgraça, mano. Mas teve uns dois tênis que eu comprei assim, ó, tipo, foi a primeira vez que eu ia usar, eu ia pra Batalha da Aldeia, e aí acabou que a batalha foi pra lá. Já era. Já era. Já era. Eu lembro até hoje que foi um I-Force preto, mano, eu tinha ganhado de aniversário. Ainda bem que era preto, mano, imagina a I-Force branco. Mas ficou marrom. Ficou marrom o bagulho, foi tipo semana. Mano, aquela edição de trio lá, eu sei que todo mundo perdeu o tênis. Todo mundo que fala daquela edição, todo mundo que fala daquela edição, fala que perdeu o tênis, né? Aquele dia eu perdi o tênis. Sabe o que rolou, mano, nessa edição aí? Qual que foi a fita, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, que todo mundo já sabe, né? Mas qual que é a brisa? Eu tinha ido no médico umas duas noites antes assim, tá ligado? E aí ele me passou um remédio lá, um antidepressivo, tá ligado? E eu não conhecia a porra daquele remédio, mano. Já era a tarja preta já? Não, não era a tarja preta. Ah, então tá bom. E aí, só que era um dos remédios que eu não conhecia, tá ligado? E eu tinha um leve conhecimento. Aí suave. Aí eu tomei o remédio antes de ir pra batalha, tá ligado? E eu não sabia que tava lotado, que tava tendo o bagulho das grades lá, pá. Sim, mó brisa esse bagulho. Quando eu cheguei lá, mano, fez o efeito, né? Que é uns... Ai, sei lá quantos minutos. Assim que eu cheguei lá, fez o efeito, mano. Então tava rolando aquela confusão toda. E, mano, era um remédio muito forte. Eu não sentia nada. Nenhum sentimento. Zero, tá ligado? Você fica... Você fica neutro total, tipo... Nem dá risada e nem fica triste. Tudo tá lento, mano. Tudo tá lento, tá ligado? Tipo, tudo tá... Assim, em slow. Tá tudo em slow. E tava rolando, mano, aquela bagunça toda, tá ligado? Tudo, tipo... Lama, chuva, o pessoal gritando, não sei o quê. E eu tava totalmente dopado, tá ligado? Tipo, tava, mano, dopadaço, assim. Aí rolou a batalha, pá. Tipo, ninguém conseguia ouvir direito, né? Dos lados. Sim. Aí... Na hora de ir embora, mano, tinha gente pra caralho. E eu tava passando mal, né, mano? Com o efeito dos bagulhos. Aí o que que acontece? Aí eu falei assim pro pessoal, mano, minha mina tá passando mal, não sei o quê. Aí abriram um pouco, assim, nós saímos correndo, mano. E saiu, tipo, umas 50 pessoas correndo atrás, tá ligado? Tipo... Parecia que eu era um... Mano, eu tinha acabado de roubar um celular de uma tiazinha, tá ligado? Tava 50 pessoas correndo atrás. Suave, mano. O que que aconteceu? É... No dia seguinte, mano, eu acordei e esse braço meu aqui, ó... Eu não conseguia mexer, tá ligado? Você dormiu em cima do braço? Não, mano. Foi o efeito do monte de remédio que eu tava tomando. Com esse de antidepressivo, tá ligado? Caralho. Aí esse braço aqui, mano, não mexia. E eu comecei a ficar sem por... Mano, imagina, velho. Fiquei muito em choque, tá ligado? Fora que eu já tinha ficado muito frustrado na batalha, tá ligado? E aí no dia seguinte rolou isso, mano. Tipo, eu ia fechar a mão, aí era tipo, mano... Tipo, um minuto assim, tá ligado? Nossa. Fiquei muito, muito roubado, muito roubado. E eu fiquei uma semana assim, tá ligado? Eu fui no médico, pai... Uma semana sem mexer o braço direito? Uma semana, uma semana. Não conseguia fazer nada com esse braço. É um sentimento, mano. Tipo... Mano, se eu ficasse uma semana sem mexer o braço, ia ficar muito... Mano, é... E você bate uma com esse braço? Puta, é só com esse, tá ligado? Só com esse, mano. Você não quis aprender a bater com a esquerda, não? Quem receitou o remédio foi meu próprio pau, tá ligado? Falou, mano, alguma coisa ele aprontou. Não, zoeira. Mano, que brisa, não. Não, mas foi brisa, foi muito zoado. Tô zoando, tô zoando. Por que eu tô falando isso? Porque eu lembrei dessa edição, tá ligado? E eu fiquei uma semana, pai, e a mulher cortou os remédios e falou que o remédio era pra uma outra fita. Não. Tá ligado? Então eu tava tomando um remédio que não era, cara. Ela passou o remédio errado. O maluco passou o remédio errado, mano. Eu me fodi, tá ligado? Lá em Baruebas? Foi no Paulista que eu peguei o remédio. E depois eu fui em outro, naquele hospital novo. Que agora é centro de Covid lá. Você manja? Lá na nossa casa nova, lá. Sei. Aí eu fui lá e a doutora falou, não, pelo amor de Deus, você para de tomar isso agora. Aí, tipo, durou uma semana pra passar os efeitos totais mesmo e eu voltar a mexer. Meu pai amado. Tá ligado? Foi um dos bagulhos que me fez querer parar de tomar, assim. Qualquer tipo de remédio, tá ligado? Roubou a brisa total. Mano, esse dia foi o dia da tragédia, mano. Eu fico lembrando de quando a rapaziada, eu não sei se você tava na hora, que a rapaziada foi, tipo, acalmar o pessoal que tava lá, tá ligado? E aí todo mundo subia. Aí subiu o feijão. Um de cada vez. Sai daí, caralho. Você não é de São Paulo? Aí subiu o BMO. O BMO, não, vou botar moral. Vou botar moral no bagulho. Subia, falava os bagulhos. E o povo xingava ele. O Salvador subiu e xingaram. Não, você lembra do Salvador falando os bagulhos? Ele tentou dar um requisito na galera. Mano, ele tentou. Ô, mas na minha quebrada, esses bagulhos não acontecem não, não sei o que. Os caras, ah, vai tomar no seu cu. Vai, quer ver batalha, mano. E ninguém era de Barueri. Mano, era muita pouca gente que era de Barueri. Era muita pouca gente que era de Barueri que tava ali. A maioria era de várias quebradas, tá ligado? Sim, cara. Galera, pra vocês entenderem, foi o dia que o Orochi foi na praça. Nossa, mano. Tá ligado? Porque o Orochi, ele já foi no nosso aniversário de dois anos. E depois ele colou na praça, no auge, né, mano? Foi o dia aí que alguém chupou o Orochi na improvisação. Caralho, mano. Ô, eu já assisti esse vídeo um milhão de vezes, mano. Ah, não. Pra que você castirar isso? Eu nunca assisti uma vez. É engraçado que ele... Eu nunca assisti uma vez, mano. Sabe o que ele faz na hora? Eu nunca assisti uma vez, mano. Mano, o engraçado é que o Orochi pega a cabeça do Mike assim e fica... Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Mano, mano. O pior de tudo isso, o pior de tudo isso, é que, tipo assim, quando o Orochi postou o bagulho no Twitter, eu falei assim... Ô, Bob, mano, você tem que fazer essa porra, mano. Você tem que fazer essa porra, porque eu sou muito fã do Orochi, cuzão. E era pro Mikezinho estar no trio do Orochi. Tá ligado? Era pra ser Mikezinho, Orochi e Birdpuck, né? Era alguma coisa assim? Era um bagulho assim. Aí mudou tudo de uma hora pra outra. Aí do nada... Não, eu acho que era Orochi, P.K. e Birdpuck, aí trocou tudo. Era. Eu ainda entrei no lugar do Orochi e todo mundo ficou me xingando. Ah, ia ser o Orochi e vai ser esse cover de segunda geração. Pode pá, pode pá, pode pá. Verdade, mas o Salvador saiu bem bom, porque o Salvador foi pro trio do Orochi, né, mano? É, o Salvador nem ia participar, não era? O Salvador nem ia participar. E quando ele ficou sabendo que era Orochi e Douglasinho no trio, ele... Nossa, estourou. Opa, família, vamos colar aí. Vamos colar, velho? Vamos dar uma rimadinha? Mas aí, Mikezinho, conta pra nós dessa experiência aí, velho. O que que tava na sua mente na hora que você falou isso, velho? Ah, mano, meu pau, mano. Já tinha acontecido vários bagulhos, já tava roubado, já ainda aconteceu isso aí, mano. Ah, mano. Que merda, mano. Foi profundo, foi profundo. Hoje em dia... Oh, muitas vezes, mano, chega... Não, não. Oh, ah, mano, vai se fuder, mano. É gargantado, é profundo. Muitas vezes os caras chegam em mim... Ah, e aí, Mikezinho, enche o Orochi na improvisação. Mano, esse bagulho é muito chato, mano. Nossa, acho que foi a pior mula que eu já recebi na minha vida, mano. É muito chato, mano. É muito chato. E o foda é que todos os MCs usam depois, né? E todos os MCs se dão bem com isso, tá ligado? Isso sempre acontece uma hora ou outra com algum MC, tá ligado? Qual é a sua mula? O bagulho que você não gosta é que falem pra você. Qual que é o... Mano, não tem um bagulho que eu não gosto porque eu nunca me fudi tanto assim, tá ligado? De tipo... Nunca me... Não teve um bagulho assim, tipo... Nunca teve um bagulho assim de muito... Eu nunca me fudi tanto, assim, igual o Mike. Tipo, mano, sempre falam a mesma coisa. No começo, assim, pá, que eu comecei a ganhar nome, falavam pra caralho do Jafari ou do Coel, tá ligado? Aí depois mudou pra Eminem e é até hoje, Eminem, tá ligado? É, é verdade, até hoje. É o governo do Eminem, não sei o que do Eminem. Que seus trocadilha é uma bosta, eu vejo muito os caras... Ah, você vai mandar esses seus trocadilha... Ah, mas não é tão pesado assim. Tipo, um chupê o Orochi na improvisação. É, não é, não é, né? Não é um... Não é um Mike de Coruco Tiago. É, tá ligado? Virou um grito de batalha, pá, né? Porra! Verdade mesmo, pai. É porque é foda sair desses bagulhos, né, mano? É foda, tipo... É, tá ligado? O que é isso?